Música 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 É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Música Música É hoje que eu não chego lá em casa Música 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 Cavalgar é terapia, cavalgar é amizade, cavalgar é alegria Cavalo é minha grande paixão, cavalgar é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgar me causa grande emoção, cavalgar nos causa grande emoção Olha a pila pessoal, vamos lá de dois em dois A festança tá bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na brasa No trote, galope, carreira, subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Música Música Cavalgar é liberdade, cavalgar é terapia Cavalgar é a liberdade